Música Vamos então começar a nossa aula. Desta vez nós não vamos começar pelo cós da calça. Este vai ser feito por último. Tanto o cós como esta partezinha aqui vão ser feitos por último. Nós vamos começar a fazer pelo centro da calça. E eu vou mostrar como. Para começar vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Depois disso você vem aqui nesta primeira correntinha que você fez. E você vai fechar aqui este círculo. Vai fazer o círculo, tá? Vai fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Esta linhazinha você já pode arrematar. Se quiser eu deixo para o final. Vamos fazer três correntinhas. Que equivalem ao primeiro ponto alto. Você vai ver que formou um círculo aqui no meio. Certo? Dentro aqui deste círculo nós vamos fazer dois pontos altos. Primeiro e segundo. Por que dois? São três. Mas as três correntinhas já equivalem ao primeiro ponto alto. Faz uma correntinha de separação. E volto aqui no mesmo lugar onde fizemos. No mesmo espacinho. Vamos fazer mais três pontos altos juntos. Primeiro. Segundo. E terceiro. Faz de novo uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espacinho. E vamos fazer mais três pontos altos. Primeiro. Segundo. Opa. Volto. Tem que ser no espacinho certo. Segundo. E terceiro. Faço mais uma correntinha. E assim vai. Você vai formar oito grupinhos com três pontos altos. Separados por uma correntinha. Tá? Então vamos lá. Vou fazer o meu. Você vai fazer o seu. Aí a gente volta no final. Pronto gente. Ó. Ele vai ficar apertadinho a si mesmo. Mas a depender da linha que você esteja trabalhando. Se for uma linha mais fininha. Você não sente tanta dificuldade. Assim pra essa parte aqui. Senão. Fica um pouquinho mais apertado. Mas é só você posicionar. Puxar. Ajeitar. Mas tem que ser oito. Certo? Oito bloquinhos com três. Depois de você chegar. Fez os oito bloquinhos. Aí você vai fazer uma correntinha. E vai fechar aqui. Olha. Na terceira correntinha. Vai fechar com ponto baixíssimo. Aí depois disso. Você vai caminhar com pontos baixíssimos. Ó. Em cima aqui. Vai caminhar com pontos baixíssimos. Até chegar no intervalo aqui. Entre um e outro. Cheguei aqui. Com pontos baixíssimos. Pronto. Chegando aqui. Você vai fazer. Três correntinhas. Que equivale ao primeiro ponto alto. Volto no mesmo espaço. Faço um ponto alto. Volto no mesmo espaço. Outro ponto alto. Faço três. Uma correntinha de separação. E volto no mesmo espaço. E faço de novo. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Tá? Formando assim. Um leque. De três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Feito isso. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui nesse próximo espacinho. Temos três. Entre eles, né? Fiz três. Depois na correntinha. Três. Então. Entre eles. Você vem aqui. E vai fazer outro leque. Um ponto alto. Dois. Três. Aí faço uma correntinha. Volto aqui. E faço mais três. Um. Dois. E três. Pronto. Três pontos altos. Fiz outro leque. Uma correntinha de separação. E aí você vai fazer isso por toda essa fileira. Vem de novo. Faço o primeiro. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espaço. Faço mais três pontos altos. Primeiro. Segundo ponto alto. E terceiro. Correntinha de separação. E assim. Você vai fazer em cada intervalozinho desse. Esse lequezinho. Que vão ficar oito desses também. Certo? Então quando chegar aqui no final. A gente volta. Bom pessoal. Chegando aqui. Você tem que ter oito desses leques. Chegando aqui. Vamos fechar na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Vamos então caminhando aqui. Olha. Com pontos baixíssimos. Até chegar no centro. Entre eles aqui. No meio do leque. Cheguei aqui. Pronto. Vamos fazer. Três correntinhas. Que já equivale ao primeiro ponto alto. Vou fazer de novo um leque. Faço mais dois pontos altos. Dentro desse leque. Vamos fazer outro leque. Certo? Desse primeiro. Dois. Três pontos altos. Já. Porque essas três correntinhas. Equivale ao primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Volto aqui no mesmo espaço. E faço mais. Três pontos altos. Certo? Pronto. Fazendo agora os três pontos altos. Começa agora a ter uma pequena diferença. Aqui ao invés de você já vir pra cá pro próximo. Aqui entre eles. Entre esses. Entre esses leques. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Primeiro lugar. Você vai fazer uma correntinha. Sempre vai fazer essa correntinha. De separação. Sempre você vai fazer essa correntinha de separação. Aí venho aqui entre eles. Entre o leque. E vou fazer três pontos altos. Primeiro. Segundo. E terceiro. Certo? Três pontos altos aqui. Uma correntinha de separação. Ao invés de eu fazer outro leque. Eu vou fazer só isso. Três pontos altos. E uma correntinha de separação. Aí dentro do leque. Que a gente vai trabalhar outro leque. Olha lá. Aí eu faço primeiro. Aqui é normal. Certo? Só dentro deles. Vou fazer primeiro ponto alto. Segundo. Terceiro. Aí faço uma correntinha. E dentro dele continuo. Aí vou fazer mais três. Entendeu? Primeiro. Primeiro. Segundo. E terceiro. Fiz outro leque dentro do leque. Tá, gente? Faço uma correntinha de separação. Aí venho entre eles. E não faço leque. Aqui eu vou fazer apenas três pontos altos. Primeiro. Segundo. E terceiro. Uma correntinha de separação. Aí venho agora aqui pra dentro desse leque. E vou fazer outro leque. Venho aqui dentro e faço outro leque novamente. Primeiro. Segundo. Terceiro. Uma correntinha. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Primeiro. Segundo. E terceiro. Uma correntinha de separação. E assim vai, tá? Aqui eu só faço três. Aqui faço um leque. Aqui eu só faço três. Aqui um leque. Todos sempre separados com a correntinha de separação. Eu faço, gente, com essa linha também. Eu gosto muito de usar. Porque pra explicar, ela fica mais visível aqui pra vocês. Né? E a experiência de ensinar fica bem melhor. Mais rápido. Né? Eu consigo produzir mais rápido aqui o vídeo pra vocês. Tá bom? Mas você pode usar aqui a linha que você quiser. Se for lãzinha pra bebê. Você pode usar o fio pra bebê que você queira. Tá? Pode ser usado o fio que você quiser. Então vamos lá. Então vamos lá. Você vai fazer o seu aí até chegar aqui e o ponto. Cheguei aqui no final dessa fileira. Vamos fechar com uma corrente. Um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Pronto. E vamos lá. Agora eu vou explicar pra vocês. Toda vez que você começar uma fileira, você vai fazer exatamente do mesmo jeito. Você vai vir pra esse próximo ponto alto pulando assim, gente, ó. Deslizando com pontos baixíssimos. Ó. Até chegar no meio do leque. Chegando aqui no meio do leque, vamos começar a fazer novamente outro leque, ó. No meio dos leds, sempre vai ser outro leque. Então, primeiro ponto alto, que são as três correntinhas. Segundo e terceiro. Uma correntinha de separação. Volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. E agora, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença. A partir de agora, você vai perceber que você vai formando, à medida que você vai fazendo as fileiras até alcançar o tamanho que você precisa, você vai formar mais espaços, né? Vai criando esses espacinhos entre esses de três. Entendeu? Então, por exemplo, antes a gente só fez um, né? Só tinha esse espacinho aqui e a gente fazia três. Agora, eu já tenho esse e esse. Entendeu? Sempre nesses espacinhos, você vai fazer só três pontos altos e uma correntinha. Sempre dentro dos leques, aqui dentro, você vai fazer outro leque, tá? Vou fazer aqui com vocês só pra mostrar. Aí, venho aqui nesse espacinho e vou fazer três pontos altos apenas, ó. Dois e três. Uma correntinha de separação. Aí, olha lá. Nesse próximo entre eles aqui, também, três pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro. Uma correntinha de separação. Sempre fazendo com a correntinha de separação. Chegando aqui, aqui dentro, vou fazer outro leque. Então, vamos lá. Primeiro, ponto alto. Segundo, terceiro. Uma correntinha de separação. E mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Primeiro, segundo e terceiro. Só pra exemplificar mais uma vez aqui. Faço uma correntinha. Olha lá. Os espacinhos. Aqui vão ser só três pontos altos. Primeiro. Segundo. E terceiro. Uma correntinha de separação. E já vou pro outro espacinho, olha lá. Faço aqui. Primeiro. Primeiro. Segundo. E terceiro ponto alto. Correntinha de separação. E por aí vai, tá, gente? Aqui dentro vai ser outro leque. Aqui três. E aqui três. Sempre com correntinha separada. Vamos, então, terminar essa fileira. E aí, eu já vou mostrar pra vocês, né? Já vou passar a indicação. Pra vocês fazerem até o tamanho que vocês precisam, certo? Só que, no caso aqui, aí eu já vou mostrar como é que vocês vão dobrar. E aí eu vou passar toda a indicação, tá bom, gente? Mas a parte principal era essa mesmo. Vamos, então, finalizar essa fileira e eu venho já. Bom, pessoal. Como eu tô fazendo com a linha mais grossinha, eu aconselho você fazer com a linha pra bebê, mais fininha, certo? Que essa ela fica um pouquinho mais grosseira. Então, só que, como eu disse a vocês, pra ir feito de visualização, fica melhor aqui eu fazer nesse formato com essa linha, tá? Então, o que que você vai fazer? Agora, você vai continuar fazendo do mesmo jeito que eu mostrei, até você alcançar o tamanho que você precisa. Aí, você como assim? Bom, você vai posicionar esse negocinho, você vai posicionar, ó. Vai sempre posicionando, ó. Você vai juntar essas extremidades, até formar a calça aqui, ó. Tá vendo? O formatinho da calça. Até formar, fazer o formatinho da calça aqui, olha lá, tá? Então, eu vou agora, hein, só passar a orientação pra vocês, que eu não vou fazer do mesmo tamanho, tá, gente? Eu só vou falando, porque aqui você já entendeu como é. Você vai fazer agora, até alcançar o tamanho que você precisa. Que tamanho que você precisa, olha. Você vai medir sempre aqui. Essa parte aqui vai ser a parte da sua cintura. Entendeu? Tá vendo, ó. Aqui tá as perninhas, as perninhas e aqui a cintura. E aí, eu coloquei aí na descrição a medida que você pode se basear pra sua cintura. Certo, gente? Então, no caso aqui, eu fiz com 40 centímetros, né? Bebezinhos de zero a três meses, eu fiz com 40 centímetros. Então, você vai se basear por aqui, certo? Então, você vai ver aqui, você coloca a fita, então vai ter que ter aqui 20 centímetros, né? Porque vai ser uma circunferência, fica 40. Então, vai depender do tamanho que você tá trabalhando, tá bom? Vai ser sempre essa medida que você vai tirar, claro, ela vai tá dobradinha assim, então vai ser a metade do tamanho. Aqui não vai ter 40 centímetros, né? Vai ter 20 centímetros aqui, 20 centímetros de lá, formando a circunferência. E dessa forma, você vai continuar fazendo até alcançar o tamanho que você queira, né? Não sei que tamanho você vai fazer, você pode querer fazer de seis a nove meses, né? Nove meses até um aninho, a idade que você queira. Porque isso, ela vai, à medida que você vai fazendo isso, que eu falei, esses pontinhos aqui, ela vai crescer, crescer, crescer. Sempre, sempre do mesmo jeito, tá, gente? Chegou aqui, fechou na terceira correntinha, vai pular com pontos baixíssimos até o centro do leque e vai fazer outro leque. Sempre em cima dos leques, você vai trabalhar com leques. Chega aqui entre os... Olha o que eu disse a vocês, ó. Na fileira anterior, foram apenas, né? Dois espacinhos. Agora, já temos esse, esse e esse. Em cada espaço desse, eu vou trabalhar três pontos altos, uma correntinha. Pulo pra cá, três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Chegou no leque? Outro leque. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos. E aí, você dá continuidade aqui, ó. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. E aqui, outro leque. É bem fácil, gente, bem fácil mesmo Por isso que eu disse, qualquer pessoa Mesmo que você esteja iniciando, você consegue E aí depois é só você encontrar o formatinho Às vezes a gente se confunde Mas você vai perceber bem Quando você junta essas partes Você vai perceber bem que formou Aqui o formatinho da calça E aí você só fazer agora Até chegar onde você queira Bom, vamos lá Bom, chegou onde você quer Beleza, né? Vamos dizer, mediu aqui Já chegou a medida que você queira Agora o que você vai fazer? Você vai virar do lado contrário Ou seja, lembra onde a gente começou? Eu gosto até de deixar pra eu saber O ladozinho contrário Vai virar, vai formar Fazer o mesmo formatinho E aí você vai costurar Com a agulha de tapeceiro aqui Essas laterais Lembra bem, aqui é em cima, né? Aqui estamos em cima Então você vai costurar Essa lateral da calça E essa lateral da calça Tá, gente? Aí é uma partezinha de costura Você vai botar, ó Sua agulhazinha de tapeceiro Aí vai vir aqui no primeiro pontinho Certo, gente? Deixa eu virar pra cá O primeiro ponto da calça E vai começar a fazer Suas, seus pontinhos Você vai trabalhar, ó Ponto a ponto Eu gosto de fazer Com a agulha de tapeceiro Se você quiser fazer com a agulha de crochê E tiver mais experiência Também quiser fazer Eu prefiro ensinar com essa Que é bem mais simples É bem mais simples, né? Com a agulha de tapeceiro Fica bem mais fácil Então, você vai costurar Toda essa parte Até chegar aqui No último pontinho Você procura colocar Aí vai ajeitando Sua calça E coloca aqui Vamos dizer, olha Nesse último pontinho aqui Entre eles Na fileirinha E pronto Fechou aqui Corta a sua linha Já arremata Faz do outro lado também Costura Certo? E aí depois eu volto com vocês Olha, gente Só pra mostrar aqui, ó Tá vendo? Você vem costurando Até aqui, ó Até o último possível Aqui já é a cinturinha Entendeu? Mas não se preocupe não Porque aqui a gente vai construir Uma fileirinha Entendeu? Ainda com pontos altos Pra fazer o coste Então, pode fechar aqui Tranquilamente Que a gente vai Dar uma ajeitadinha Aqui no final Bom, pessoal Você aí vai arrematar Suas linhas Certo? E vai virar Sua calça agora Pra posição correta Né? Lembra que a gente Estava costurando Virada ao contrário Agora, olha Você vira Ela toda Tá? Bom Depois disso, pessoal Você vai prender Aqui na parte da cintura A sua linha Da outra cor Certo? Eu vou manter essa cor Porque eu tô sem Muita linha branca Aqui Entendeu? E pra explicar Pra vocês A gente aí Vai fazer esse coste E essa barrinha do pé Que é do mesmo jeito Um e outro Vou explicar aqui O coste pra vocês E aí já falo Sobre a barrinha Lá no pé Olha Você vai prender Sua linha Geralmente aqui Na parte de trás Onde você finalizou Onde você finalizou Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Três correntinhas Vamos ver que aqui Seja só linha branca Tá? E aí Vamos fazer Algumas diminuições Tá, gente? Pra poder também Fazer um formatinho Bem bacana Aqui Você vai vir aqui Nesse próximo ponto E vai fazer Como se fosse Fazer um ponto alto Tira dois da agulha Deixei Laçada Venho no próximo Tiro dois da agulha Quando ficar com três Fechei Vamos lá Mais uma vez E vou vindo aqui Olha, gente Cada pontinho Desse aqui Ó Eu vou fazer Um ponto alto Primeiro Segundo Ó Entre eles Aqui onde eu fiz A costura Já passei Tá vendo? Você vai fazendo Normal Segundo Aí Entre eles Aqui Você faz Dentro do leque Certo? Faz um ponto alto Tá bom? Ó Terceiro Nesse terceiro Aí sim Eu vou fazer Venho aqui No próximo Tiro dois da agulha Laçada Venho no próximo Tiro dois da agulha Fiquei com três Fechei Certo, gente? De novo Em cada No quarto ponto Você faz Uma diminuiçãozinha É legal Porque Já faz um formatinho Mais encolhidinho Aqui em cima Já ajuda Venho aqui Faço Entre eles Eu boto também aqui Primeiro Esse eu não trabalho Venho já no próximo Segundo Terceiro Ó Terceiro Aí no quarto A mesma coisa Faço Um ponto alto Sem terminar Laçada Venho Esse eu não trabalho Venho no próximo Tiro dois Fiquei com três Fechei E aí você vai fazer Desse jeito Até terminar Essa fileira E assim você já Já faz uma Boa diminuição Aqui nos pontos Aqui nesses pontos Tá? Bom Quando chegar aqui A gente volta E pronto Fechei Tá? Já deixando Já com Uma diminuiçãozinha Bom Depois disso Você vai fazer Mas se você não quiser Fazer essa diminuição Também não precisa Não Tá? Que quando você fizer Esses pontinhos Aqui Ele já vai dar Também essa reduzida E mesmo reduzindo Reduzindo Você vai precisar Da fitinha Pra poder Pra poder fechar Bem aqui O seu O seu A sua cintura Certo? Bom Depois Vamos lá Agora vamos fazer Essa partezinha Isso gente Na parte do pé A mesma coisa Certo? O que eu fiz aqui Você vai repetir Aqui também Igualzinho Bom Vamos lá Vamos fazer aqui Três correntinhas E agora Vamos fazer O ponto alto Em relevo O ponto barra Né? Venho aqui Desse primeiro ponto Não importa Se eles estavam Juntinhos Antes Você vai Fazer aqui Um ponto alto Em relevo Pegando pela frente O próximo Um ponto alto Em relevo Pegando por Trás Bem devagarzinho Aqui ó Volto no mesmo lugar Tem várias Vidas aqui Gente Que eu ensino Bem devagarzinho Esse ponto alto Em relevo Dá uma olhadinha No cos das calças Aí Dos shortinhos Que tem Venho aqui Olha E faço um ponto alto Em relevo Pegando pela frente Tô fazendo Tô fazendo bem devagar E bem próximo Pra quem não sabe ainda E faço um ponto alto Em relevo Pegando por Trás Ó Tá Você vai fazer isso Por essa fileira E se Na próxima Eu mostro Também Eu volto Pra mostrar O pessoal Iniciante Na próxima fileira Eu volto Também Pra mostrar Quem é Iniciante Mas por enquanto Nessa fileirinha Você vai fazer Até chegar aqui E a gente volta já Cheguei aqui No final Dessa fileira Vou fechar Na terceira Correntinha Com ponto Baixíssimo Tá Bom gente Aí você vai Repetir Se você quiser Só uma fileirinha Você faz Se você quiser Duas Aí o que você vai Fazer agora Três correntinhas Pessoal Tá começando Ó Venho aqui Quem for Ponto alto em relevo Pegando pela frente Continua Ponto alto em relevo Pegando pela frente Ponto alto em relevo Pegando por trás Continua também Ó Venho aqui Passo na frente Do ponto Seguro aqui Puxo Minha laçada E faço Ponto alto em relevo Pegando por trás Certo? Eu não vou fazer Porque só pra demonstrar Meio pra vocês Então você vai fazer A quantidade de fileirinhas Referente a quantas Você queira Depois disso Ó Você vai fazer A mesma coisa Que eu fiz aqui Você vai fazer Aqui também No pezinho Formando assim Olha lá Que bonitinho Faz uma fileirinha Primeira com diminuição Tá gente Pra ela já Dá uma reduzidinha Aqui no pezinho E depois faz Uma fileirinha Ou duas Quanto você queira Eu fiz só uma Com pontos altos Em relevo Tá? E assim Tá pronta A sua calça Super estilosa Diferente E muito fácil De fazer Super legal Pra venda Gente Aqui você faz Variação de cor Faz rosinha Com branco Amarelo Toda branquinha Toda azul Outros tons De azul Juntos E aí por aí vai Aí você usa Sua criatividade E vai fazendo Das tonalidades Que você queira Tá bom? Bom gente Eu espero que vocês Tenham gostado Mais uma videoaula Sobre colocação Aqui gente Olha super fácil Embaixo dos pontos altos Em relevo Pra frente Você põe a sua fitinha E é só depois ajustar Nessa lacinha E tá pronta Essa calça Super estilosinha Muito confortável Fresquinha Vai a fraldinha Aqui E super confortável Pro bebezinho Tá bom? Eu não aconselho Essa calça Assim pra criança Grande Porque talvez Você tenha Mais dificuldades Aqui Na parte do ganchinho Eu aconselho Realmente ela Pra bebezinho Que eu acho Que vai ficar Bem melhor Bem mais fácil Pra você fazer Então pra recém-nascida Aqui Até 6, 7, 8 meses Você pode fazer Uma variação enorme Aqui Que você vai conseguir Um resultado lindo Tá? Bom pessoal É isso aí Mais uma vez Eu agradeço Se você não tá inscrita O inscrito Já clica aí No botãozinho Se inscreve Compartilhe Dá uma força aí Pro canal E é isso aí Já já eu volto com vocês Um beijo grande E até a próxima aula E até a próxima aula E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto